Estamos de volta com o Bande Cidade. A partir das 8 da noite de hoje, a Prefeitura de São José dos Campos e a concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra interditam a faixa da direita da pista sentido Rio de Janeiro, na altura da Vila Tatetuba. O bloqueio acontece para a colocação das vigas do viaduto, que faz parte da Via Cambuí. A interdição vai até às 5 da manhã desta terça-feira. Outros bloqueios estão previstos para amanhã e quarta-feira, também neste mesmo horário, entre 8 da noite e 5 da manhã. Já a partir de quinta-feira, os trabalhos acontecem no sentido São Paulo. Agora, as notícias do esporte, começando pela Superliga Masculina de Vôlei. Na noite de sábado, Taubaté venceu Itapetininga, mas deu um susto na torcida. Os donos da casa começaram bem, mas a partida só foi decidida no tie-break. Foi o primeiro jogo sob comando de Ricardo Navarras, após a saída de Daniel Castellani. O próximo adversário do Taubaté é o Sesc, do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. Jogo fora de casa. E o burro da central decepcionou. No futebol, jogando fora de casa, o Taubaté perdeu mais uma neste domingo e caiu na tabela de classificação no Paulista da Série A2. Já são quatro partidas sem vitória. A primeira chance foi do Taubaté. Juninho recebeu na direita e enfiou para Elivelton, que de primeira bateu forte. Paulo Vítor fez grande defesa. De novo, Taubaté pela direita. Jean recebeu passe dentro da área e bateu de primeira. A bola desviou na zaga e passou perto, por cima do travessão de Paulo Vítor. O Juventus deu a resposta nessa chegada pela esquerda de Potiguar, que trouxe para o meio e bateu forte, em cima de Rafael Robalo. Já na segunda etapa, Eric fez boa jogada e bateu forte, mas em cima de Paulo Vítor. Na jogada seguinte, aos quatro minutos, depois da boa troca de passes, a Dilson recebeu já dentro da área e de primeira bateu na saída de Rafael Robalo. Juventus, 1 a 0. O Taubaté quase chegou a empate nesse lance. Jogada pela esquerda, veio o cruzamento, que passou por todo mundo. Juninho dominou dentro da área e bateu no canto. Paulo Vítor, de ponta de dedo, mandou para escanteio. O Juventus ainda teve essa chance, mas desperdiçou. E ficou nisso. Final na Rua Jabari, Juventus 1, Taubaté, 0. Bom, dos jogos reais para os virtuais, né? Os jogos de videogame são uma febre indiscutível, sem bem disso lá em casa, né? Principalmente entre os jovens, que passam horas na frente do computador, desbravando diversas etapas de um mundo paralelo, criado pela tecnologia, cheio de desafios que precisam ser superados. Em Taubaté, um campeonato de jogos eletrônicos reúne diversos apaixonados pelos games. Durante as disputas, eles também competem com jogadores de outros países. O evento, que vai até o próximo fim de semana, num shopping da cidade, mostra que essa diversão pode ser um mercado interessante para formar novos programadores de jogos. Neste espaço, os jovens nos computadores são atletas, de uma modalidade em que se exercita a mente, a concentração e a estratégia. Isso porque este é um campeonato de jogos eletrônicos. O Bruno, apaixonado por games, hoje, aos 18 anos, participa pela primeira vez desta disputa em um shopping de Taubaté. Aqui, ele enfrenta outros 100 jogadores de outros países. O Brasil, ele está investindo um pouco mais no mercado de games, então a gente consegue competir mais com as pessoas, entendeu? E eu sou muito apaixonado por esse tipo de jogo, porque você pode ver que tem pessoas melhores que você, você pode treinar mais e ser melhores que ela. Então, você sempre tem que estar procurando melhorar suas coisas. A disputa reúne quatro modalidades esportivas diferentes. Participam equipes de outras cidades e até jogadores que têm videogame como profissão. São os cybergames. É um jogo chamado League of Legends, que é um jogo de competição entre equipes. Um outro jogo chamado Fortnite, que é um jogo de batalha, que eles chamam de Battle Royale, que na verdade é uma batalha de sobrevivência. Um jogo de luta, que é o Street Fighter, que é super popular. E um outro clássico também dos videogames, que é o FIFA, que é um jogo de futebol. E o curioso é que dentro dessa competição de jogos eletrônicos, foi montada uma arena para transmitir em tempo real as partidas para os internautas. E olha só, na grande final, aqui nessa bancada, vai ter jornalista, comentarista, narrador e até repórter. E olha, tudo acontece da mesma forma que em outra cobertura de modalidade esportiva. Funciona exatamente como uma competição de jogo, como uma cobertura de futebol, por exemplo, ou de qualquer outro esporte que a pessoa já está mais acostumada a ver na TV. E nessa modalidade esportiva, no meio de tantos competidores, os jovens até jogam contra os adultos. A Raiane, aos 14 anos, é um deles. Eu vi que tinha um campeonato, daí eu falei, ah, eu estou muito interessada em jogando Fortnite. Aí eu falei, então, vou vir para ver como que vai ser, se eu vou conseguir jogar. Só que eu estou vendo que, como eu joguei solo, eu estou conseguindo jogar bem e eu estou pretendendo melhorar bastante. É, mas para os jovens, a importância aqui também é em pôr limites. O Fábio, pai do Luiz Felipe, é um dos que se preocupam com o excesso do uso do computador na rotina do filho. O videogame já vem desde a minha infância também. Então, eu gosto, ele aprendeu a gostar. Claro, tem suas limitações. Tem que estudar, tem que ajudar nos deveres de casa. E eu creio que jogue no máximo as duas horas por dia, já está bom demais. O interessante desta competição é que os jogos estimulam o desenvolvimento do jovem. O Alisson, por exemplo, aos 13 anos, desenvolve um aplicativo. O interesse começou com o videogame. Eu continuo jogando videogame, mas eu fui para outro lugar, assim, que eu acho que vão me dar a melhor. Ele mesmo se interessou em fazer um curso, agora ele desenvolve o aplicativo, ele cria games. E eu acho que essa paixão vai durar para a vida inteira, já que ele está estudando para isso. Tem que saber usar aí bem a tecnologia, né? O evento termina no domingo que vem e acontece no Taubaté Shopping, para saber os locais das inscrições de cada modalidade. Os interessados devem acessar o site do shopping, o endereço aparece aí no vídeo. Acaba dando um show, você viu, menininho, 13 anos já fazendo o game, né? Espírito empreendedor. Pois é. Esse foi Band Cidade de hoje, continue com a gente para rever nossas reportagens. Acesse band.com.br barra vale. Uma ótima noite para você, bom início de semana. Outras notícias a seguir, fique agora com o Jornal da Band e os principais fatos do Brasil e do mundo. E logo depois, tenha as emoções de mais um capítulo da novela Minha Vida. Boa noite para você, ótimo início de semana, a gente se vê amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri